Música Setembro, mês mais gaúcho de todos, mês também de acampamento Farroupilha. O evento acontece lá no Parque Harmonia, aqui na capital do Rio Grande do Sul. E nós não poderíamos deixar de aproveitar o evento esse ano. Por isso agora, eu te faço um convite. Vem com a gente conferir a 40ª edição do acampamento Farroupilha. O com a câmera na cidade já está no ar. Já são 40 anos de história cultivando a cultura gaúcha. O acampamento Farroupilha iniciou junto com o Parque Harmonia em 1981. Foram dois anos de pandemia que impediram a realização do evento. Mas, para a felicidade de gaúchos e gaúchas de todas as querências, os festejos voltaram esse ano com feira de artesanato, música, gastronomia e, claro, muita tradição. O acampamento Farroupilha começou oficialmente no dia 7 de setembro, quando foi acesa a chama crioula. Mas, para os piquetes, o trabalho aqui começou bem cedo, lá no início de agosto, quando eles já começaram a montar as estruturas dos galpões aqui. E um desses piquetes é o Amigos do Tio Flor. Por isso, eu já estou aqui com a Isamara, que é filha do Tio Flor, que deu início à história desse piquete aqui. Tudo bem, Isê? Tudo bem, tudo bem, graças a Deus. É, a história do piquete é uma história bem longa, porque o meu pai foi um dos primeiros, um dos fundadores aqui do Parque da Harmonia. Deus do que começou era lona de barraca de lona e cavalo e aquelas coisas bem antigas, né? Ele vinha para cá o primeiro dia que começavam a montar o piquete e ninguém mais tirava ele daqui. Ele ficava aqui praticamente mais de mesa aqui direto, entendeu? E ele trazia os netos, que era o meu sobrinho mais velho, que está com 33, que tirou foto com ele e tem já faz anos já, né? E ele faleceu agora, ele faleceu em 2018 e ele deixou esse legado aí para a família Guterres, Amigos do Tio Flor. E a gente tem muita amizade, então, da mesma forma que ele era o primeiro a chegar aqui, agora a gente se esforça também para ser os primeiros. Porque começaram essas montagens aqui do piquete no dia 13 de agosto. Naquele final de semana o piquete já ficou praticamente pronto. Eu não estava em Porto Alegre, mas quando eu cheguei faltava pouca coisa. E no semana seguinte já começamos a comer costelão e todo fim de semana tem um evento e direto, sempre lotado. A gente tem uma amizade muito grande, muitas pessoas conhecidas. E muitos conhecidos, que todo mundo conhecia meu pai aqui no Parque da Harmonia, não tem como ele não conhecesse ele. Mesmo doente, ele fez parte do último acampamento. Fizemos uma festa para ele aqui bem legal. Fizemos naquele ano, 2018, que foi o último acampamento, foi em 2019, daí ele já não estava conosco. Mas em 2018 a gente procurou fazer o mais rápido possível, que a gente tinha a impressão que ele não ia aguentar, né? Mas isso aqui era a vida dele, era a vida dele mesmo, sabe? Então a gente quer carregar isso aí para o resto da vida e queremos que o nosso Parque da Harmonia continue, que não nos tire daqui. O acampamento Farroupilha tem muita história para contar, são mais de 200 estruturas, entre entidades, associações e até mesmo o CTG. Tem até CTG aqui dentro do acampamento Farroupilha, que é o caso do CTG Raízes do Sul. Por isso eu vou conversar agora com o peão caseiro aqui do CTG Raízes do Sul, o seu Paulo, que está fazendo uma carne, né, seu Paulo? Conta para a gente como é que foi a montagem aqui do CTG. Boa tarde, nós estamos aqui no acampamento desde o dia 13 de agosto, quando foram abertas as porteiras do parque para que a gente pudesse trazer o nosso material de construção. E desde então a gente, dentro de uma semana, conseguiu deixar tudo organizado, tudo montadinho, para que nós pudéssemos receber a gauchada e os turistas que vêm do Brasil todo nos visitar. E é a primeira edição, vocês participam já faz tempo, como é que é essa história aqui? Não, o CTG Raízes do Sul é um dos pioneiros do acampamento Farroupilha. Há muitos anos já acampo. Desde o tempo da cidade de Lona, para quem conheceu o acampamento, a cidade de Lona, a gente, o CTG Raízes do Sul é desde esta época, então, né? E a gente sabe que o acampamento, ele tem esse intuito de manter a tradição viva. E o senhor que faz parte, né, da patronagem do CTG, conta para a gente qual que é a importância de movimentos como esses dentro da cultura gaúcha. Bom, a nossa sede social está localizada na rua São Domingos, número 89, lá no bairro Bom Jesus. E a gente procura cultuar a nossa tradição gaúcha da melhor forma possível e com maior autenticidade possível. Para que as pessoas que nos visitam e vêm frequentar a nossa casa se sintam bem acolhidas pelo nosso gauchismo. A gente sabe que foram alguns anos de pandemia, né, que a gente enfrentou por aí. E como é que estava o coração? Saudade, angústia, para saber se esse ano ia rolar ou não? É muita saudade, muita. A gente até se emociona de não falar, porque foram dois anos, né, sem acampamento. E a gente procurou cultuar a nossa tradição de outra forma, já um pouco mais isolado. Mas, graças a Deus, tudo está voltando ao normal e nós podemos estar aqui novamente recebendo os nossos convidados. Passeando aqui pelo acampamento Farroupilha, a gente vai descobrindo diversas histórias, sempre ligadas à tradição. E uma delas é ligada à companhia de guarda, que já foi extinta e mesmo assim os veteranos mantiveram a tradição acesa através desse piquete. Aqui não é mesmo, Sargento Rigue? Boa tarde, tudo bem? Então, aqui é o piquete Guardas da Tradição. É um piquete de uma unidade militar, da primeira companhia de guardas, uma entidade, um quartel que foi desativado, né, pelo Comando Militar do Sul. Mas, de mesmo assim, a gente criou uma associação dos veteranos, aonde a gente pode congregar aí a camaradagem, a amizade decorrida ao longo dos tempos, né. Então, aqui tem veterano de 67, de 70 e dos anos 90 também, 80. Está todo mundo aqui. Vamos entrar aqui para conhecer um pouquinho. A gente já está aqui dentro do piquete, então, para entender como é que é a estrutura deles, né, Sargento? Como é que vocês se organizam aqui? Então, aqui a casa é simples como coisa de soldado, né, mas é bem aconchegante. Então, nós temos as mesas aqui, nós temos a nossa churrasqueira camuflada, temos a nossa galeria ali dos veteranos de aço. E aqui o quadrinho, né, de cada pelotão desde 2009, 93, 94, está todo mundo ali. Então, o pessoal pode chegar, ficar à vontade, se reconhecer ali, né, trazer familiares, todo mundo. Então, é uma casa aberta para todo mundo. A gente tem aquela frase do exército que é braço forte, mão amiga, né, e aqui vocês botam o braço para trabalhar na montagem. Isso, e a companhia de guarda tem outro termo, né, que é a guarda morre, mas não se rende. Então, o nosso quartel foi desativado, mas a companhia de guarda segue viva aí no coração e na alma de cada um. O senhor estava me falando que vocês montaram aqui em tempo recorde, né, como é que começou a montagem de vocês? A gente começou a montar no sábado, aí sábado já estava toda a estrutura pronta, no domingo as tábuas e na segunda-feira telha e elétrica. E estamos prontos aqui para receber todo mundo. Então, André, você está aproveitando bastante o acampamento Farroupilha desse ano. O que você está achando do evento? Bom, eu, como um dos acampados, né, do acampamento Farroupilha, estou achando muito bom, né, a gente teve uma mudança aí no parque, uma organização melhor esse ano. E é importante ressaltar para a população aqui de Porto Alegre, arredores, né, que a visitação do parque, ela é gratuita, não é cobrado entrada e todos os piquetes são abertos ao público. As pessoas podem vir experimentar a culinária do Rio Grande do Sul, claro, cada piquete tem um valor, mas informa porque os piquetes são abertos ao público. Essa tradição gaúcha a gente faz todos os anos, que é exatamente para isso, para mostrar para a população, né, aqui de Porto Alegre, arredores, essa tradição que é centenária. E é importante que as pessoas entendam a importância de valorizar a cultura gaúcha, né? Com certeza, a cultura gaúcha é nossa, né, daqui do Sul, a gente tem muito orgulho e para isso a gente faz essa cidade dentro da cidade de Porto Alegre, justamente para apresentar para a população aí toda essa nossa tradição, esse orgulho que a gente tem no Rio Grande do Sul. Amanda, é teu primeiro ano aqui no acampamento Farroupilha, né, o que você está achando aqui da festa? Sim, meu primeiro ano está sendo uma experiência incrível, estou conseguindo ter um contato maior com a nossa cultura, que isso é importante, né, a gente ter o contato com a nossa cultura, com as nossas tradições, conversar com pessoas que conhecem bastante sobre isso, então está sendo uma experiência muito, muito legal e muito rica, então esses 20 dias aí estão sendo muito, muito legais para mim. E toda a estrutura do evento está contribuindo muito para que a gente tenha uma imersão, que isso é muito interessante, né, do acampamento Farroupilha, a gente consiga conhecer muito de nós, assim, dos outros também. Esse ano está bem legal, o pessoal está bem animado, estão curtindo bastante e vamos lá, mais alguns dias aí, uns 10, 11 dias de acampamento e vamos aproveitar. E o que tu acha desses jovens que estão se envolvendo cada vez mais na tradição hoje em dia? Ah, muito legal, tinha bastante criança aqui hoje, bastante gente com roupa gaúcha, muito legal. A festa está bonita, o invento está bonito, né, esperando das dificuldades que tem, que aqui mudou muito, mudou muito, aqui já virou mais comercial que tradicionalismo, que é o culto aqui desde 87. Na época a gente acampava aqui, era tudo nona de barraca, né, então chegava, armava a nona ali de manhã, fora ali fazia cozinha, churrasco, churrasqueira, comida, e quando era a noite, chegava meia-noite eu não tinha mais grama, estava dançando direto à terra, né, então era muito legal, cada um chegava aqui e pegava o seu lugar. Me conta, para quem quiser conhecer o piquete aqui, está aberto ao público, como é que funciona? O piquete está aberto ao público, assim, a gente tem bastante conhecido, mas o público que passa por aqui volta, entendeu? Mesmo que não esteja aberto ao público, eles chegam, perguntam como é que funciona, funciona somente a pessoa traz uma carne, traz uma carne, a gente assa, se a pessoa traz o carvão a gente assa, se não tiver a gente assa igual, e todo mundo come junto, e está sempre lotado o piquete. Teve evento, tem evento até o fim do mês, tem evento aqui, todos os finais de semana tem dois, três aniversários, sai tudo por aqui. Então eu quero que tu faça convite para quem está em casa, né, para vir conhecer o piquete Amigos do Tio Flor. Quem estiver em casa pode vir conhecer o piquete Amigos do Tio Flor, apesar da gente ter um pessoal, um público bem grande, né, que nós temos uma família de quatro irmãs, todas trabalharam no hospital de clínicas, então o hospital de clínicas conhece bastante nós, vem bastante gente aqui, colega, conhecido, as firmas, as firmas que meus irmãos trabalham, mas está aberto ao público também, quem quiser chegar, tá? É só chegar que estamos juntos. Está feito o convite, Isa, agora eu vou convidar o Júlio para a gente conversar com a Adolfo, que faz parte da patronagem aqui do piquete, né, Adolfo? Como é que foi a montagem dessa estrutura? Conta para a gente que tem curiosidade, né, Quem está em casa quer entender como é que funciona a montagem, porque começa bem antes, né? Exato, boa tarde, então eu faço parte, eu sou o branco da família, né, na realidade são tudo morenos, eu sou o único branco da família. E me agreguei a eles aí, faço parte da montagem do piquete, então, como eu sou baixinho, sou o menor, me jogo lá no telhado. O telhado é comigo e a churrasqueira, entendeu? E, olha, para mim foi uma grande honra entrar nessa família Gutierrez, e vai muito bom. A gente sabe que é impossível falar de acampamento sem falar do churrasco, né, e a gente sabe que o senhor está preparando algo aí, conta para a gente o que o senhor está fazendo. Bom, eu estou preparando ali duas janelas de costela que vão ser colocadas no fogo daqui a pouco. Para quem está não sabe, aqui a gente começa preparando o fogo com lenha, né, e em seguida vai o sal. Se você quiser se aproximar mais para a gente mostrar o... Vamos entrar ali, Júlio, para ver como é que está funcionando? Com licença, seu Paulo. Deixar o Júlio passar na frente para ele falar para a gente como é que está. Bom, aqui nós temos duas janelas de costela. Ó, foram espetadas desta forma, tá, tem que tirar isso aqui daqui, para não... E aí ela é salgada, certo, e colocada sobre o fogo. Ela daqui, ela vai demorar em torno de seis horas para ficar pronta. Quando ela estiver pronta, a gente sabe, ela solta do osso. E é aí que o gaúcho gosta, né, pegar o osso, roer o ossinho depois de pronto, e aí a gente serve para os visitantes. E tem gente que não consegue nem acender um fogo, né, porque é todo um trabalho, desde o corte e tudo mais. É, tudo tem um ritual, né, o gaúcho tem um ritual. Tem gente que começa fogo com álcool, com outras coisas, né, a gente não, a gente faz fogo com lenha, com papel, para que a coisa aconteça da melhor forma possível e solta aquele cheirinho da lenha. Então nada pode ter de artificial, tipo álcool, gasolina, essas coisas, para que solte o cheiro na carne. E as lenhas são primordiais, né, a cássia, a laranjeira, essas coisas assim, né. O senhor já nos trouxe algumas dicas bem importantes aqui na hora de assar um churrasco, mas qual que é a dica mais valiosa que o senhor deixa para quem não sabe assar ou para quem quer aprender a assar melhor? Olha, o segredo do churrasco é ter paciência, né, espetar da melhor forma possível, ter calma para começar um fogo, esperar para que o fogo acenda e se transforme em brasa, né, e aí o gaúcho tem que ter calma, esperar, vai saboreando um chimarrão, vai curtindo aquele assado, para que ali o seu assado dentro de, dependendo da quantidade de carne, dentro de poucas horas possa saborear esse churrasco. E como é que o senhor acompanha essa tradição que a gente vai passando para os mais jovens, né, sempre deixando acesa essa chama gaúcha da cultura que existe dentro da gente? Isso, então, ontem foi o desfile do 7 de setembro, e ontem não, ontem, ontem, desfile do 7 de setembro, e a gente teve os filhos dos veteranos desfilando junto com a gente, né, então isso é muito gratificante, né, embora um quartel já passou o nosso tempo e tal, e os filhos querem dar sequência nisso aí, então para nós não tem preço, né, as crianças nos acompanhando e vivenciando tudo que a gente viveu na caserna, então não tem preço para a gente, isso é muito importante. E o bacana é ver que a tradição, o churrasco, o chimarrão, eles fazem com que as pessoas se reúnam, eles são símbolos da hospitalidade, né, do povo gaúcho, e isso reúne vocês aqui também. Exato, o churrasco e o chimarrão, né, então a gente começa aqui 5h30, 6h, 2h, 3h da manhã, está todo mundo aqui ainda, e a gente costuma dizer que um confirma a mentira do outro, né, porque daí começa a contar a história do quartel, e o outro confirma, e o outro também, já vem uma história nova, e aí o tempo vai passando e tudo regado ao nosso churrasco e a tradição gaúcha é muito bom. A gente sabe que aqui vocês estão entre amigos, mas a comunidade que visita o acampamento também pode vir conhecer o piquete aqui? Pode vir. Se vocês olharem ali, o nosso piquete não tem tramela, né, então a gente fala que qualquer um pode chegar aqui, vai se sentir em casa, sintam-se convidados, né, venham conhecer o piquete guardas da tradição, a companhia de guardas é uma família, mas também traz o público que não serviu, né, público civil, está sempre de braços abertos, aí é a mão amiga, né, a mão amiga está aqui para receber todo mundo. Como é que o senhor acompanha essa tradição sendo passada entre as gerações? Olha, um acompanhamento muito bom, eu conhecia os filhos da Isa, da Vera, eu estou na família há 10 anos, mas eu conheci a gurizada, então, pequenininho, que nem está aquele lá no cavalo, consegui pegar um pouquinho mais, mas pela idade que ele está lá, eu tenho já uns 10 anos já de acompanhamento, né, e estamos aí todos os anos montando pelo nosso patrono e vamos conseguir montando até quando Deus quiser. Mas me diz uma coisa, senhor Adolfo, depois como é que é desmontar toda essa estrutura? Vocês iniciam do zero e terminam tirando tudo? Tudo, comecei a baixar o telhado primeiramente, tirando os pregos direitinho, botando no caminhão e recolhido para o nosso galpão que nós temos para botar o galpão, então é uma caixa dentro da outra, né, tudo guardadinho para o outro ano começar a montagem de novo. A gente sabe que a gente enfrentou aí dois anos de pandemia, né, o senhor estava com saudade dessa movimentação? Mas não só eu, como todo mundo, né, tanto é que os eventos que nós temos aqui, faz duas semanas que nós não paremos de fazer carne, fazer aniversário, nós estamos no recorde de botar janela assar. O troço é pegado. E quem quiser conferir o trabalho do senhor para ver se está bem montadinho, pode vir aqui no piquete? Pode vir, tranquilo. Já passou a abrir, chegaram aqui, olharam extintor, luz de energência, está tudo ok, tudo certinho, liberaram para nós já na outra semana. Mas não é só carne que sai aqui do CTG, né, tem toda uma estrutura envolvida, o senhor estava falando para a gente, tem crianças ali envolvidas numa atividade social, o que mais que o CTG tem para quem quiser conhecer o trabalho aqui? Sim, nós fazemos o nosso social também, inclusive durante a pandemia nós servimos mais de 2.500 marmitas de alimento e não caldo, alimento saudável para as pessoas necessitadas. E hoje, como teve no acampamento Farropilha o aciranda escolar, nós recebemos um grupo de crianças de uma creche, para que a gente, nós mesmos, fizermos alimentação, tudo doado pelo CTG, para que as crianças viessem passar algumas horas e se alimentar junto com a gente aqui. Muito legal. E, seu Paulo, o CTG aqui está aberto para visitação, como é que funciona? Eu queria que o senhor fizesse o convite, então, para quem estiver passando por aqui para conhecer. Com certeza, o nosso galpão está aberto das 8 horas da manhã até a noite, estamos aqui, quem quiser fazer um churrasco é só trazer o seu churrasco, a gente tem carvão, a gente tem lenha, tem sal grosso, tem espeto, pode trazer, vir, a gente assa, pode vir curtir, a gente também tem jantares, almoços à disposição, é só nos contratar que a gente está à disposição. A intenção é essa, manter não só o churrasco aceso, né, mas a cultura gaúcha em si também. Sim, além disso, nós temos outros cardápios. O nosso cardápio é bastante extenso, nós temos carreteiro de charque, nós temos carreteiro de churrasco, que tem muita gente que gosta, e muita gente pergunta o que é carreteiro de churrasco. É a sobra desse assado aqui, que esfria e no outro dia a gente pica tudo, bota numa panela de ferro, faz aquele refogadão gostoso e toca um arroz junto e sai aquele carreteiro com feijão também bem campeiro. Aí nós temos a vaca atolada, temos ensopado de aipim, temos uma série de pratos para oferecer. É importante levar a cultura, que é o objetivo do acampamento, né, fortalecer a nossa cultura gaúcha. Com certeza. Ainda tem muitos, tem muitos peões aí, gaúchos e prenda, que estão tentando assegurar. Eu sou um deles que, tentando assegurar a cultura. Isso aqui é o meu chão, eu adoro isso aqui. É engraçado que a gente nem acabou aqui, mas já está com saudade e vontade de montar para os outros anos também, né? Com certeza, com certeza. E lá na nossa entidade, Vanessa, a gente tem curso de danças gaúchas de fandango, a gente tem curso de danças tradicionais, que são as invernadas artísticas. Nós temos os nossos bailes, inclusive vamos, se tu me permites, fazer aqui o convite, no dia 8 de outubro nós vamos ter o nosso baile de formatura de um grupo de pessoas que fizeram o curso de danças com o grupo Vozes Campeira. É um baile bom, cardápio bem agradável, vai ser um buffet de massas e todos estão convidados. E a gente subiu agora, saiu do chão para mostrar a criatividade do pessoal na hora da montagem dos piquetes, porque aqui a vista é privilegiada, né, Sargento? É, então nós temos aqui a guarita 1 e a guarita 2, né? Como lá na nossa unidade tinha o portão das armas, guarita 1 e guarita 2. Então tu já está na hora, tu vai ficar aqui até as 4, depois vem a tua rendição. E como é que é? Como é que surge essa criatividade para montar? Porque é bastante trabalho, né, o pessoal traz caminhões aí com material e depois tem que desmontar tudo isso. É, dia 20 inicia a desmontagem, né, mas a criatividade vem da... A gente tem que trazer tudo que nos remete à nossa unidade, né, então nada mais significativo do que o quarto de hora, o serviço, que a gente, né, todo mundo passou por isso. Então tem as guaritas aqui, o pessoal vem aqui para cima, tira foto, recorda os velhos tempos, né, é muito legal. Mais um motivo para o pessoal vir conhecer o piquete. Mais um motivo, mais um motivo para o pessoal vir nos conhecer e tirar o seu serviço aqui também. Venha celebrar a cultura gaúcha você também. O acampamento Farroupilha segue até o dia 20 de setembro. Para mais informações sobre o evento, acesse este site. O Com a Câmara na Cidade fica por aqui, mas você pode rever esse e outros programas nas nossas redes sociais. Obrigada pela sua companhia e até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho